Ó, começando mais um podcast aí, valeu DJ Matheus e DJ Rafael do Sapê, nesse o coro vai comer de verdade Vocês pediram, tá aí, podcast 009, valeu Totalmente diferente, como vocês sabem, só lançamento Felipe Rett é um aço, minha banca é um bicho Não sei mais o que eu faço, eu nasci pra isso Nas ruas do TTK fumando vários Mulheres pra lá e pra cá, escanque a vontade, bota os e carros Gosto de viver, gosto de viajar Niterói pro mundo Sem medo de morrer, sem medo de arriscar Eu tenho trabalho que todo homem pediu a ter O coro vai comer, o coro vai comer, só abertura, valeu Todo homem pediu adeus O rei voltou, irmão, casando, panicou Chapado, bornado, doidão, eu tô sempre voando Volado, montado no ouro é um estouro Tido vandalou, meu bonde chegou, meu bonde chegou R.E.T. é um escandalou Do funk e a rap é o trap rimando rasteiro Do funk e a rap é o trap do Rio de Janeiro Um copo pro ar, gata com o cabelo ao vento Fogos e tiros pro alto, quem é jogador? Lindo momento Só couro avançado nesse podcast, valeu galera Ganhando sem perder Vivendo avançado, ganhando, ganhando pra sempre Vivendo avançado, ganhando, ganhando sem perder Então vamos dar o início que interessa E aí meu mano Rafael, fala tu É o bicho, só corupar gostosa naquele pique Só porrada seca Vai começar hein porra, solta o couro J.J. Mateus se amarra E a menina adora J.J. Mateus se amarra E a menina adora Vai ouvir daí, vai continuar esse E a menina adora Esse é o Thiago Silvestre, porra Isso, a compra mostra Tu gosta, tu gosta, tu gosta Eu vou botando, botando, botando E cabelinho essa é braba Gosta, tu gosta, tu gosta O Rafael se amarra E a menina adora O Mateus se amarra E a menina adora E da caralho, caralho, etapa E da caralho, caralho, etapa Sou safada, sou ca... Tu gosta Sou muito de uma rola E da porra, caralho, caralho E da porra, caralho, caralho Adora o fudinho Da onda do banjinho E o da prostitão E Moisés, essa é braba Tudo saber, as piranhas chegam E meu mano peixe, meu mano toco Tamo junto, ôê, peca O piranha, tu tá com tesão? O piranha, tu tá com tesão? Mata sua vontade com a tropa do Salomão Mata, bebê Sua vontade com a tropa do Salomão O piranha, tu tá com tesão? O piranha, os caras são cruéis Mata sua vontade com o Mateus e o Rai O calar gosta Mata sua vontade com o Mateus e o Rai Não mata O piranha, você quer fuder O piranha, você quer fuder Não mata sua vontade Mateus quer te comer Mata sua vontade Rafael quer te comer Só no cu Só no cu, piranha Só no cu, só no cu Elas gostam Pira Só no cu, só no cu Só no cu, piranha Só no cu, só no cu Só no cu, piranha Cê passa nela, cê temela Cê dá chapa na senhora dela Cê passa o que o cê Cê corta as putas da favela Cê chama ela, cê cadê? E minha família de Cabo Frio, Rio Bonito Tamo junto, valeu! Cê vai tomar pinchar agora Cê pensa vale especialmente Cê pra as meninas ter de frente Cê que gosta de tá Cê gosta de tá Cê dá pra trás e sai pra frente Cê que é experiente Cê sentando Cê sentando Cê tá gostando Cê tá gostando Cê de Rafael sentando Cê esse podcast vai vir mídia Cê deu do sapê sentando Cê ela Elas não se contenta E joga na cara Elas joga Não se contenta E joga na cara É putaria terra Então tô tá com pó na escada São Deus que tá comendo As piranha emocionada É putaria terra É minha família do rodo, da cocada Tamo junto Cê tá comendo As piranha emocionada Taca 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 Forra Taca Taca Então tu tá com pó nas gatas Taca 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 Forra Taca Taca Nas piranha emocionada Porra DJ Rafael Didi Matheus trocando A xereca Só lançamento Meu mano DNA Morre bola São filha da puta Olha como é que elas ficam Ela gosta do preto E do branco Ela quer Filhos pra ela Gostam do preto E do branco Vocês pediram tá aí Pra ela Gostam de dança Dança de pude Ela gosta de dança 009 brabo Outra defensa Outra defensa Vai dizer O velho bota pra fuder É o Matheus e o Rafael Do sapê Sapê Eu vou falar pra fuder Explicar o que que aconteceu Eu vi essa mina crescer Vem papai Criado também Vem mamãe Bate Agora ela tá pedindo pra eu comer Agora ela tá pedindo pra eu comer Vamos nessa Malha Malco Não sou Não sou Não sou Sam Não sou Não sou Então Então, se marca pro Dani, ô Dani vai comer E minha família é de vitória, de espírito santo Breve, breve, nós tá aí, valeu Se nós não fome, nós vem outro que vai comer Se sua amiga for piranha, chama ela Chama ela, os planos, nome dela Conta ela, chama ela, os planos, nome dela Tá vindo, eu vou saber, pra poder dar a xereca Tá vindo, eu vou saber, pra poder dar a xereca Veio pro saber, jogou com o fim de mel Hoje quem te come, é o Matheus e o Rafael Veio pro saber, jogou com o fim de mel Hoje quem te come, é o Matheus e o Rafael Hoje quem te come, é o Matheus e o Rafael Agora o pai tá chato, tá escolhendo o memo São duas por noite e o Rafael tá comendo São duas por noite e o Matheus tá comendo Agora o pai tá chato, tá escolhendo o memo São duas por noite e o Matheus tá comendo São duas por noite e o Rafael tá comendo Você tá zeta, vai no chão, bota a jota pros irmão Você tá zeta, vai no chão, bota a jota pros irmão Ele vai te levar no céu, cê tá pro DJ Rafael Hoje ele vai ser seu, cê tá com o DJ Matheus Vem pro DJ Rafael, porque o tric é esse Cê tá com o DJ Matheus, porque o tric é esse No baile do sapeira, porque o tric é esse Joga você tá pra mim, joga você dá pra ele Então tem piranha, fazê desse macete Então tem piranha, fazê desse macete Joga você tá pra mim, joga você dá pra ele Então tem piranha, fazê desse macete Então tem piranha, fazê desse macete Vamo naquele pique, só porrada seca Nós tá bem aparentado, doido pra comer buceta As piranha se apaixonam, na check é porrada seca Essa eu fiz pra novinha, que tem a boneca quente Coisinha mais pra frente, chega toda sorridente Brota aqui no sapi, o Matheus te dá um pente Coisinha mais pra frente, chega toda sorridente Brota aqui no sapi Brota piranha Dá um pente Piranhona, hoje tu fode no sapi Hoje a tropa te detona Brota Essa é braba, Rafael lançou pra tu Esse é o momento Chegou a hora, mulher No peru Desce, desce 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 Senta Dá pressão no peru Sobe, 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 sobe Sentiu da pressão no peru Desce 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 Sentindo a pressão no peru Sobe, 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 sobe Sentiu da pressão no peru Você para na frente do Rafael, vai jogando esse tempo Para na frente do Matheus, fica de quadro Para na frente do Matheus, vai jogando esse tempo Vai pra trás olhando, jogando esse tempo Vai pra trás olhando, jogando esse tempo Você não vale pro Star Trek, o Hotari é liberado MC e Matheus tamo juntos Com o J.J. Rafael, o J.J. é liberado Não vai dar a terra, não vai dar a terra, não vai dar a terra Toma a serpência de piroucada, eu sei que eu sei se a barra Mas não me enxerga nada Seu baile do Mateus, você se acaba e não vai dar a terra Toma a serpência de marra Toma a serpência de piroucada, eu sei que eu sei se a barra Toma a serpência de piroucada, seu baile do Rafael Você se acaba e não vai dar a terra, não vai dar a terra Toma a serpência de marra O Rafael sei amar, e a menina adora O Mateus sei amar, e a menina adora Eu vou votando, votando, votando Eu sei que eu sou gosta, tu gosta, tu gosta Eu vou votando, votando, eu vou votando Eu sei que eu sou gosta, tu gosta, tu gosta Olha aí Valeu de Rafael, valeu de Mateus Ai mano, eu sou fã de vocês, hein Já cantou, já passei, sempre eu fã Essa se essa aqui, tu gosta, putão As pirã, elas sempre falam bem Vagabundo, cebão, tropa do sapé, é predição Vagabundo, cebão, que com a menina dos alemão Se faça a chapa Ei meu mano, japão, ei meu mano, belé Vagabundo, cebão, tropa do sapé, é predição Tropa do rodo, é, rei, de Vagabundo, cebão, faz a chota no morrão Vagabundo, cebão, o Rafael é predição Vagabundo, cebão, o Matheus é predição Vagabundo, cebão, ela mata Faz a mina, mata a aula, faz a chota no morrão Não conseguiu se controlar Você se fudeu Vai passar essa randa Na frente do Matheus Não conseguiu se controlar Porque eles são cruel Vai passar essa randa Na frente do Rafael Passa a chota, passa o cu Passa a chota, passa o cu Vamo né, vamo nessa Passa o cu Caralho, o Paulo não falou que tava com o peito vazio Qual o ovo, no diago, no chão, não passa vermelha O peito chega em filhas Você se fala,assa, Só se tá lá você ficou chata Sei que tu gosta de quebrar esse chata Mas nós um dobro se entende mal chata Só tá nela, bate nela, tapa na cara dela Corta as putas da favela Ela tem cadela, pinta no cabelo dela E se ficar de coxar, toma a pizzara com ela Cê bateu, cê amarra, a menina adora Rafael, cê amarra, a menina adora Eu vou botando, botando, botando Esse é que tu gosta, tu gosta, tu gosta Eu vou botando, botando, botando Esse é que tu gosta, tu gosta, tu gosta Rafael, cê amarra, a menina adora O mateu, cê amarra, a menina adora Eu vou botando, botando, botando Eu sei que tu gosta, tu gosta, tu gosta Eu vou botando, botando, eu botando Eu sei que tu gosta, tu gosta, tu gosta Eu, eu vim pro baile funk à procura de cachorrada Eu não curto o compromisso, a profissão não leva nada Eu prefiro essa rotina de uma menina Então sarra, 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 sarra que o Jô Tô Safra Sarra que ela gosta Sarra, 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 sarra que o Jô Tô Safra Gosta quando sarra em mim, com a Glock de rajada Gosta quando sarra em mim, com a Glock de rajada Então sarra, 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 sarra que o Jô Tô Safra Então sarra, 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 sarra que o Jô Tô Safra Gosta quando sarra em mim, com a Glock de rajada Gosta quando sarra em mim, com a Glock de rajada Mas só cuidado pro implante na sua mão Essa é braba hein MC Flup Sua morra vai ao botelar de quarto caralho Botelar de quarto empurra nelas Botelar de quarto faz porra no no borrão Botelar de quarto vai empurrando no no borrão Mas só cuidado pro implante na sua mão Mas só cuidado pro implante na sua mão Essa vai especialmente pras meninas Você me fez que gostar de tá? Gostar de tá? Você tava pra trás não vai pra frente Você é experiente Sentando tá? Sentando na marreta Vai sentando vai! Que cara na marreta vai sentando tá? Que cara na marreta vai sentando tá? Que cara na marreta Será cara que você tá gostando? Deixa pro cara não te virar Será cara que você tá gostando? Deixa pro cara não te virar Hoje na treta vai fluir Hoje na treta ela vai me dar Hoje na treta vai fluir, hoje na treta ela vai me dar Vou sacar, vou sacar, vou sacar, vou sacar Fica de quatro moleque, o Matheus vai se empurrar Vou sacar, vou sacar, vou sacar, vou sacar Fica de quatro moleque, o Rafael vai se empurrar Hoje na treta vai fluir, hoje na treta ela vai me dar Vou sacar, vou sacar, vou sacar, vou sacar Fica de quatro moleque, o Matheus vai se empurrar Vou tacar, vou tacar, vou tacar, vou tacar Viva de quatro moleque, o Rafael vai te empurrar Não conseguiu se controlar, você se fudeu Não passa bebê, vai voltar esse rato Deixa eu te abojar o veste, porra Vai passar essa rando na frente do Rafael Vai passar essa rando na frente do Rafael Hoje acordei com a vontade tão grande de ver só botando, botando em você Hoje acordei com a vontade tão grande de ver só botando, botando em você Oh, folha vem fuder, vem fuder Oh, folha vem fuder, não sabe Vou lançar a saca, o que será que é de bandido? Vou lançar a saca, o que será que é de bandido? Vou lançar a saca, o que será que é de bandido? Vou lançar a saca, que essa daqui, caralho, é de bandido Fura a lata na mão, deixa vim, tô pesadão Caralho, olha o seu cordão, convido com a beca, já de um tron Tô de lança na mão, já puxei, tô em casa, não fudeu A mulher falou, hoje eu tô bem sem portão Hoje eu tô afim de engravidar com o Tião Hoje eu tô afim de engravidar com o Tião Hoje eu tô afim de engravidar com o Tião Se vir pro seu sapé, tem que sentar pro chave-cante Se vir pro seu sapé, tem que sentar pro chave-cante Porra, DJ Rafael, DJ Mateus tocando, mano A xereca deles parece até que vai pular no short, copo reto Morre bolação, filha da puta Olha como é que elas ficam O Rafael é psico E o teu sapé, comem varas novinha Varas novinha Quando na passagem ronda Ela necessita e dá simulhadinha Dessa e mulhadinha No sapé Dessa e mulhadinha No sapé DJ Mateus é psico E o teu sapé, comem varas novinha Varas novinha Quando na passagem ronda Ela necessita e dá simulhadinha Dessa e mulhadinha E o DJ Livinho, tamo junto Dessa e mulhadinha No sapé Dessa e mulhadinha No sapé DJ Mateus é psico E a menina adora O Rafael é psico E a menina adora Eu vou botando, botando, botando Esse é que eu tô gostando Beijo, DJ Lafão, DMD Tamo junto, seu puto Vou botando, botando, botando Esse é que eu tô gostando Tu gosta, tu gosta, tu gosta O Rafael cê amarra A menina adora O Mateus cê amarra A menina adora Eu vou botando, botando, botando Esse é que eu tô gostando Tu gosta, tu gosta Eu vou botando, botando, botando Esse é que eu tô gostando Tu gosta, tu gosta Para na frente pro Rafael Vai jogando esse topo Para na frente pro Mateus Vai jogando esse topo Vai, vai pra trás olhando Vai jogando esse topo Fica de quatro Vai fazendo esse favor Fica de quatro Vai fazendo esse favor Vai, vai pra trás olhando Vai jogando esse popô Vai, vai pra trás olhando Vai jogando esse popô Deixa a novinha cheia de tensão Mostra pra ela que você é fotão Mão na xereca, puxão de cabelo Só a cacucatão Toma, 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 toma Causada no fruto, causada na porra da página Liga na porta do colégio Tá o quebrano, raiz, escuta o porval da dele Tiago Silvestre Ô piranão Toma, toma, toma Toma, toma, toma Toma, toma, toma Só a cacucatão Ei meu mano MC Alexandre Essa é braba, essa é braba Vamo nessa MC Alexandre Tem que lançar mais numa com DJ Rafael E o DJ Matelo do Sapê A partir de agora o baile do Sapê vai virar um cabaré Vai embrazando Vai embrazando Essa Paz novinha que gosta da catuaba, valeu Hoje na treta vai fluir Hoje na treta ela vai me dar Hoje na treta vai fluir Hoje na treta ela vai me dar Vou sacar, vou sacar Vou sacar, vou sacar Fica de quatro moleque O Rafael vai se empurrar Vou sacar, vou sacar Vou sacar Fica de quatro moleque O Rafael vai se empurrar Fica de quatro moleque O Rafael vai se empurrar Fica de quatro moleque O Rafael vai se empurrar 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 Vou te deixar molhadinha Toda arrefiadinha Vou passar essa outra banhaca Tua funcetinha Vou passar essa outra banhaca Tua funcetinha Vou te deixar molhadinha Toda arrefiadinha Vou passar essa outra banhaca Tua funcetinha Vou passar essa outra banhaca Elas gostam Funcetinha Se sua amiga foi piranha Aponta ela, chama ela Chama ela É o nome dela Aponta ela Chama ela Diz plano o nome dela Tá vindo o teu sapê Pra poder dar a xéria Tá vindo o teu sapê Pra poder dar a xéria Veio o teu sapê Jogou cofim de mel Hoje quem te come É o Matheus e o Rafael Veio o teu sapê Jogou cofim de mel Hoje quem te come É o Matheus e o Rafael Hoje quem te come É o Matheus e o Rafael Novinha zafadinha Tais tos e cheirosinha Rafael tem sapeva Machuca tua xerequinha Novinha zafadinha Tais tos e cheirosinha DJ Matheus tem sapeva Machuca tua xerequinha Bem devagarinho Bem devagarinho Bem devagarinho Pra machucar teu negocinho Bem devagarinho Bem devagarinho Bem devagarinho Pra machucar teu negocinho Porra! DJ Rafael e DJ Matheus tocando, mano A xereca dentro parece até que tu vai pular em short Papo reto Morre bolação filha da puta Olha como é que elas ficam Caralho! Tropa do sapê é foda Copara na postura Tropa da copada é foda Copara na postura Tropa do pozinho é foda Copara na postura Tropa da associação é foda Copara na postura Tropa da fazendinha é foda Copara na postura C donnece T 여러분 Maioråååååh Polenão da viatura Os kwiata trajadão Os kwiata trajadão Os amigos da boca da trajadão Digloque de pentão E depois do plantão Bota ela pra sentar Ela senta, senta, senta na picadura Sentar, senta, senta na picadura DJ Rafael é foda, só para na postura DJ Matheus é foda, só para na postura Trajadão, ciruzinho Trajadão, ciruzinho Essa é braba Pegando as novinha tudo Deixando elas malucas Pegando as novinha tudo Deixando elas malucas DJ Rafael tá trajadão O Matheus tá trajadão Ciruzinho tá trajadão De relógio e cordãozão O balisteirozão E depois do bailão Bota elas pra sentar Ela senta, ela senta Senta mexendo a bunda Ela senta, ela senta Senta mexendo a bunda Ela senta, ela senta Cê tá mexendo a bunda Trofa do safê é foda Só para na postura Trofa do safê é foda Só para na postura Não conseguiu se controlar Você se fudeu Vai passar sarrando Na frente do Matheus Não conseguiu se controlar E o que eles são cruel Vai passar sarrando Na frente do Rafael Passa a chota, passa o cu Passa a chota, passa o cu Passa a chota, passa o cu Piranha tu vai fuder Vai passar sarrando A tropa de saber Vai passar sarrando A tropa de saber Tu diz que quem gosta de rua é índio Se liga que eu falo pra tu Du gostei de fome Enzo, fome, fome MJ Rafael, fome, fome DJ,guru, fome, fome Deixa eu ver Vê-ve ela lá pro rell Vê-ve ela lá pro rell Só no cu, só no cu porra Cu tira, só no cu, só no cu E pão careca Tira, só no cu, só no cu Só no cu, tira, só no cu E tropa do rodo Tira, tira, tira DJ Rafael, toca aquela DJ Mateus, toca toca aquela Todo dia ela quer, vai fuder com o bonde Ela gosta Será porque a fila tá grande Sentou na pica uma vez Não quer mais ir embora E meu mano Johnny Oliver Ela senta toda hora Roça o cu no AK Roça a Xota no AR Se buceta fosse gol Nós disputava comér Joga buceta pros cria Não joga E tropa dos cria do sapê Ela quer piroca, quer Ela quer piroca Vamos nessa Ela quer piroca, quer Sua fritmada Então sarra, 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 sara Que hoje eu tô dan Ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha— Sarra, 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 hoje eu tô danada Então sarra, 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 que hoje eu tô danada Gosta quando sai em mim, com o aglóquio de rajada Gosta quando sai em mim, com o aglóquio de rajada Hoje o bonde tá te chamando, então pode virar O bairro, essa porra, essa tá bom, deixa passar nada Ganha, deixa passar nada não, tá ligado? Avisa pra eles, que nós é pouco, mas nós é longo, cara Hoje tu fode, vou feio, vou mal, hoje tu fode, não dou careta Já chega se preparando, é fuder lance a noite inteira Já chega se preparando, é fuder lance a noite inteira E no chapé, tem liberação de tcheca E no chapé tem liberação de tchera E no chapé tem liberação de tchera Tão muito bom, tamo na chadinha Tão muito bom, senta na sua piroca bem grossinha Tão muito bom, tamo na chadinha Tão muito bom, senta na sua piroca bem grossinha Essa mina ela tá muito gostosa Se os pais ela me deixa rato Se ela pede que faça pra escola Se ela ia na cultivar Ela vem pra sentar no caralho Ela vem pra sentar no caralho Se ela ia tentar projetar Se os clientes pega bolado Se ela vem pra sentar no caralho Me bota, me bota, soca Tudo na minha chota Me bota, me bota, soca Tudo na minha chota Na 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 Numa sequência de tirocada Porque se quer ser se amada Para mim um pouce safada E o bamenu capê Você se acaba com um cascarado Difficu終as Numa sequência de mar Numa sequência de tirocada Porque se quer ser se amada Para mim um grego contraborgada E o bamenu capê Você se acaba com um cascarado Difficu終as Tu não me 13 num飾ou Mas eu tô sapa e tá tocando Vai menina maluca Agora é o que tá tocando Vai menina maluca E se lambuzané, tô passando a língua mê Tu vê lambuzané, tô passando a língua mê Ninho da prostituição, no baile do sapê As piranhas chegam aqui, fica doida se a fuder O piranha tu tem a tesão, o piranha os caras são cruel Mata-se a vontade com o Mateus e o Rafael Mata-se a vontade com o Mateus e o Rafael O piranha você quer fuder, o piranha você quer fuder Mata-se a vontade, o Mateus quer te comer Mata-se a vontade, o Rafael quer te comer Vou lançar saco, o que será que eu sou de bandido? Vou lançar saco, o que será que eu sou de bandido? Vou lançar saco, o que será que eu sou de bandido? Vou lançar saco, o que será que eu sou de bandido? Fura a lata na mão, deixa vir tô pesadão Caralho, olha o seu corpo, como você não sabe é cagar de ondeão Tô de lança na mão, já puxei, tô de pesadão Fudeu, amor, já falou, hoje eu tô brilho de cordão Hoje eu tô afim, diga a vida fudião Hoje eu tô afim, diga a vida fudião Hoje eu tô afim, diga a vida fudião Se vê que eu sou afim, diga a vida fudião Se vê que eu sou afim, tem que sentar pro chave Se vê que eu sou lançamento, meu mano, o DNA E bota pra fuder, o Mateus e o Rafael Eu vou falar pra tô legal, explicar o que que aconteceu Eu vi essa mina crescer Vai criar também que mamãe bater Agora ela tá pedindo pra eu comer Agora ela tá pedindo pra eu comer Eu não vim, eu não sou, 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 não sou Ficou descontrolada Mateus e o Rafael lançando cotaria para a menina Vai de beleza, vai derrapar, vai com tudo na pica Vai de beleza, vai derrapar, vai com tudo na pica Tem uma camisa quebra, joga a bola até na chuva Nós é os putos faz tudo, nós é os putos faz tudo Nós é os putos faz tudo, ouvindo o rapaz só de mar Enquanto ela me sobe, nós é os putos faz tudo Vem cá mulher, vem cá, vem cá mulher É o Rafael do sapê, é certo o que você quer Vem cá mulher, vem cá, vem cá mulher Esse é o de Mateus, é certo o que você quer Basta chota, basta chota, basta chota de quem quiser Basta chota, basta chota, eu vou te fazer mulher Basta chota, basta chota, basta chota de quem quiser É o Rafael do sapê, e o cheguinho do Itararé Esse é o de Mateus, e o cheguinho do Itararé Ela me deixa excitado, me deixa que ela fique em pé Ela me deixa excitado, me deixa que ela fique em pé Eu passei, gostei, eu passei, gostei quando ela se esfregou Cátia, cá louca, piscando, doida pra fazer Cátia, cá louca, piscando, doida pra fazer Cátia, cá louca, piscando, doida pra fazer Cátia, cá louca, piscando, pra gente fazer Hoje já é só pra essa que eu fico molhada E eu faço tudo pra gente citar Quero dar, quero dar, quero dar, quero já dar Quero dar, quero dar, quero já dar Quero dar, quero dar, quero já dar Quero dar, quero já dar Revolou, me deixou de ir ao gorão Perto de manhã, passa a plata Pada a bunda, rebolando até o chão Se sua amiga foi piranha, conta ela, chama ela Se explana o nome dela, conta ela, chama ela Se explana o nome dela, tá vindo o fissaque Pra poder dar a xérica, tá vindo o fissaque Pra poder dar a xérica, tá Veio o fissaque, jogou com o fim de mel Hoje em fim te come, é o Matheus e o Rafael Veio o fissaque, jogou com o fim de mel Hoje em fim te come, é o Matheus e o Rafael Hoje em fim te come, é o Matheus e o Rafael O Rafael que tá tocando, ele vai te dar uma pentada Vai te dar uma pentada Toma pente, toma vara Toma pente, toma vara E faz de quatro mulher e rebola sua safada Toma pente, toma vara Toma pente, toma vara E faz de quatro mulher e rebola sua safada E o Rafael, reparando, será que é isso que ele tá pensando? E o dos cabelos, reparando, será que é isso que ele tá pensando? Sete o olho do inferno e prebola Imagina a piroca entrando Sete o olho do inferno e prebola Imagina a piroca Sete o olho do inferno e prebola Imagina a piroca entrando Sete o olho do inferno e prebola Imagina a piroca entrando Sete o olho do inferno e prebola Imagina a piroca Aqui na porta tem saque A putaria certa Tá acerta A putaria certa Tá tomatinho Ó Mas só é uma jucarela Eles te pegam firme Tá chegando a ser a xereca Tá tomatinho Tá ela Mas só é uma jucarela Eles te pegam firme Tá chegando a ser a xereca Eles te pegam firme Tá chegando a ser a xereca Então tá mais ficando Que sabe que os homens são bravos Já vem de moto é um pouco quebranto Tenta não Então faz-se é respeitar Os cara que manda em Nicarói Ferro de São Gonçalo De Rafael E o de T Mateus Sapê Aê não tenta não concorrência Aqui o barulho é de verdade Nós tá bem aparentado Doido pra comer buceta As piranhas se apaixonam Aqui é que é porrada seca Essa eu fiz pra novinha Que tem a boteca quente Coisinha mais pra frente Chega toda sorridente Pra tá aqui no sapê Rafael te dá um pente O Mateus te dá um pente Coisinha mais pra frente Chega toda sorridente Pra tá aqui no sapê Rafael te dá um pente Essa eu fiz pra novinha Que tem a boteca quente Essa eu fiz pra novinha Que tem a boteca quente Essa eu fiz pra no sapê Eu vou cantar Vai vir pro Rafael Eu vou tentar Viver pro texinha pra lá pra cá Tô parecendo Parecendo Imagina a boteca quente Vai subindo Vai subindo Vai subindo pro te Desce 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 Sentindo a pressão no Pilu Sobe, 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 sobe Sentindo a pressão no pirão O piranha tô até com tesão O piranha os caras são cruéis Mata-se a vontade com o Matheus e o Rafael Mata-se a vontade com o Matheus e o Rafael O piranha tô até com tesão O piranha os caras são cruéis Mata-se a vontade com o Matheus e o Rafael Mata-se a vontade com o Matheus e o Rafael Renatinha, Renatinha, ela vem pro saber, fica mal de barra, ela vem pro saber Soca na Renata, ei Renata, é de soltar mais um pique de caralho Soca, 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 soca na Renata E cabeça, soca, 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 soca na Renata Renatinha, 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 Renatinha Mas não tem como disfarçar, da cara te denuncia, não tem como disfarçar Soca nela, denuncia, soca, 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 soca na Renata Soca, 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 soca na Renata Bota as duas mãos no chão, vai tremendo por pozão Joga a bundinha pra mim, hum, tá muito bom Vai novinha, não para não Não para não Vai novinha, não para não Vai novinha, não para não Vai novinha, não para não Aquece Vem de quatro rebolando que eu já tô cheio de tesão Vem de quatro rebolando E mulher De tesão Vai novinha, não para não 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 Vem de quatro rebolando E tem joga De tesão Vem de quatro rebolando Matos tá cheio de tesão Tô pra montar o copo de pinga Na outra tá o iPhone Que maravilha Mas que delícia Quando elas fez a tropa de saber A xereca pisa Foi de lança na mão Aí que elas piram Foi formando o balão Elas se agitam Que maravilha Mas que delícia Quando elas fez o DJ Rafael DJ Mateus O tabelinho A xereca pisa Com o botão na pica E tu vai ver Cê bate com o botão na pica E tu vai ver Se a raça bebeca por cima da pica Cê logo em seguida penetre você Se a raça bebeca por cima da pica Cê logo em seguida penetre você Rafael lá do sabê É o DJ Mateus lá do sabê Valeu, prestando eles pra você Apresento eles pra você, cara Os caras que gostam de foder É os caras que gostam de foder Caras que gostam de foder É os caras que gostam de foder, caralho As iranhas do sabê Então vamo pra sua base Vamo pra sua foder, caralho Então vamo pra minha base Vamo pra sua foda Vamos bater Foda na trita Na trita Na trita do sabê Ela quer ir na trita Na trita do sabê Fica de quarto vai de lado E vai até o amanhezinho Fica de quarto vai de lado E vai até o amanhezinho Ela quer na trita Na trita Na trita do sabê Vai na trita A treta do sapi, que ela tá de quatro, tá de lado, dá até o amanhecer A de quatro, tá de lado, dá até o amanhecer A novinha do sapi, novinha do pau Edimentamos junto Tchaca, roça, tchaca no pau Roça, tchaca, roça, tchaca, roça, tchaca no pau A novinha do sapi, novinha do pau A novinha do sapi, novinha do pau Roça, tchaca, roça, tchaca, roça, tchaca no pau Então vamo que vamo, aquele pique, né? Tropa do sapi descontroladamente Liturgia, sacanagem, votaria prostituição sem moderação Isso aqui é um vale do sapi Vem cá mulher, vem cá, vem cá mulher É o Rafael do sapi, é certo o que você quer Esse é o DJ Matheus, é certo o que você quer Basta chota, basta chota, basta chota, basta chota, ninguém quiser Basta chota, basta chota, eu vou te fazer mulher Basta chota, basta chota, basta chota, basta chota, basta chota, ninguém quiser É o Rafael do sapi, e o neguinho do tararé Esse é o DJ Matheus, e o neguinho do tararé Tô sabendo que o Rafael, te conta escondido Tô sabendo que o Matheus, te conta escondido É só manter em segredo que o replay é garantido É só manter em segredo que o replay é garantido Senta na pica do DJ, cola na pica dos envolvidos Senta na pica do DJ, cola na pica dos envolvidos Faz a posição, faz, ele te leva no seu Rebate toda na vara, diga é o Rafael Faz a posição, faz, quer com luz ou vai no teu Rebate toda na vara, tá? É onde tem matheus Vem cá mulher, tu vai sentar várias vezes Caralho, os pau no cu falou que eu tava de pente Vazio, logo eu, Tiago Silvestre Com o peixe cheio de lançamento É, onde você tá passando várias vezes Vai dar pra mim, vai dar pra ele Vai dar pra mim, vai dar pra ele Hoje é só no botão, só no botão O Rafael não paga pensão, hoje é só no botão Só no botão, pra Deus não paga pensão Hoje é só no botão, só no botão O Rafael não paga pensão, hoje é só no botão Só no botão, pra Deus não paga pensão Que ele brotado foi trajadão Tudo de peça já de ondão Não dando confiança não, nem pra mina do botão Querem assuntos é só safada Falando que o bonde é cheio de marca Bebê, quem tem má é curta A tropa do saber, só para na postura Os amigos que tão de goce e rajada Os amigos que tão de fura lata Os amigos que tão de goce e rajada Sarra, sarra, vai sarra, vai safada Sarra, vai safada Tô sabendo que o Rafael Te come escondido Tô sabendo que o Matheus Te come escondido É só manter seguido Só quem já curtiu o baile do sapê Tido É só manter seguido O melhor da capital Garantido Hoje mulher Tu vai sentar várias vezes Vai dar pra mim Vai dar pra ele Vai dar pra mim Vai dar pra ele Ai, ai, ai Hoje mulher Tu vai sentar várias vezes Vai dar pra mim Vai dar pra ele Vai dar pra mim Vai dar pra ele Sorte de Rafael Sorte de Zatê Hoje ele quer te anzar Então vem Vem por saber Vai ser é pra protagão Aqui na base da igrejinha A putada ia ser Aqui na base da igrejinha A putada ia ser O Rafael machuca ela O bateu machuca ela Se eles te pegam firme Se machucando Se a xereca O Rafael machuca ela O bateu machuca ela Se eles te pegam firme Se machucando Se a xereca Se eles te pegam firme Se machucando Se a xereca É pra cá Enquanto tu Mas desapeguem Se a xereca 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 Nem sei da noite passada, sou malvada Que foda gostosa, sou safada Todo dia ela quer, vai, fuder com o bonde Vai ter que esperar, porque a fila tá grande Sendo na pica uma vez, não quer mais ir embora Pra tropa do sapê, ela sentar toda hora Nossa o cu no AK, nossa J na R Se você tá fosse igual, nós disputava com o Messi Nossa o cu no AK, nossa J na R Se você tá fosse igual, nós disputava com o Messi É o bicho, minha família, esse aqui foi mais um podcast Valeu, DJ Matheus e DJ Rafael do Sapê 009, brabo, parando tudo aí naquele pique E aí Rafael, fala tu É o bicho, meu mano, aquele pique Quem quiser contratar é só falar com meu mano peixe Número dele aí, 9676-94-323 Aquele pique, quem quiser mano, só chamar Como que vamos Tá bom, um euro Obrigado.